O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Atualmente, o Brasil vive uma terceira onda de casos de febre amarela. A incidência dos casos, que acontecem desde 2016, coincidem com os períodos mais quentes do ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença já fez 745 vítimas no país. Nesse ano, casos de febre amarela foram observados em São Paulo e no Paraná, predominantemente no litoral. Por que uma doença considerada praticamente erradicada voltou a se manifestar com tanta intensidade? E como prevenir que existam novos surtos e epidemias? Este será o tema do Olho Clínico de hoje. A febre amarela não é uma doença recente. Desde os tempos do descobrimento, Cristóvão Colombo já havia observado uma estranha doença tropical no Haiti, que dizimou tanto indígenas quanto espanhóis. Durante os séculos, vários médicos se ocuparam na descrição da doença. No século XVII, um padre jesuíta descreveu a forma como as pessoas acometidas pelo vírus adquiriam um tom amarelado de pele, originando assim a denominação de febre amarela, nome que acompanha a doença desde então. No Brasil, os primeiros relatos da doença aconteceram em 1685, na região de Pernambuco, e seguem até o século XIX com vários surtos consecutivos e milhares de vítimas. Com a criação da vacina nos anos 30, esses números começaram a cair, fazendo com que a forma urbana da doença fosse considerada erradicada há muitas décadas. Porém, a transmissão no campo continuou existindo. Desde aquela época, a gente nunca conseguiu eliminar completamente a doença da febre amarela, mas, digamos assim, ela estava relativamente controlada, restrita em algumas regiões do Brasil específicas, mas no norte do Brasil, mas todo ano, um caso ou outro, acontecia. Então, esse era o desafio lá naquela época, foi conseguido combater, tanto é que em grandes centros urbanos a doença parou de circular, e ainda não temos reintrodução da forma urbana da febre amarela, ainda a gente, a princípio, temos somente a forma silvestre, graças a essas políticas de vacinação. É justamente o local de transmissão da febre amarela que caracteriza o tipo de mosquito vetor da doença. No Brasil, um deles é o Aedes aegypti, conhecido popularmente por ser portador do vírus da dengue, zika e chikungunya. Porém, há muito tempo não se observa casos de febre amarela transmitidos por essa espécie. A outra forma, ligada às zonas de mata, é a mais comum. O mosquito hemagogo, os sabetes, elas têm hábitos mais de área de mata. Apesar de a gente fazer esta classificação urbano e silvestre, não quer dizer que não vai ter casos em cidades, porque hoje em dia, principalmente nas regiões metropolitanas ou em cidades do interior, está misturado. Então, você tem área de mata muito próxima, áreas de reservas ecológicas, onde se tem daí sim esses mosquitos que transmitem a forma silvestre. Então, hoje está meio difícil fazer essa classificação exatamente pelo local, mas ainda assim é muito relevante você questionar para o paciente por onde ele circulou. Porque, via de regra, essa pessoa tem que ter ido para uma região muito próxima a uma área de mata. Mas será que o vírus da febre amarela pode ser transmitido de pessoa para pessoa? Não. A febre amarela não se transmite de pessoa para pessoa. É necessário o vetor no meio. Então, uma pessoa com infecção, ela tem que ser picada pelo mosquito e o mosquito tem que picar outra pessoa sadia que não foi vacinada. Então, só está aí susceptível a uma infecção uma pessoa que é picada pelo mosquito e que não está devidamente imunizada. O vírus da febre amarela pode ser considerado bastante estável em sua composição genética. Ele é bem diferente, ele não é um vírus respiratório, ele é da família do Flavivírus, que já é mais semelhante ao mosquito da dengue, ao Zika vírus. Ele é um vírus relativamente estável, não tem mutações. Tanto é que a mesma vacina que é realizada há décadas é a mesma vacina que a gente realiza hoje. Então, é uma vacina altamente eficaz justamente por essa estabilidade que o vírus possui. Então, é um vírus que se atualiza, digamos assim, como a garantia. É diferente. A vacina da gripe, por exemplo, para a influenza, ela é alterada ano a ano. É diferente da febre amarela, que essas alterações são muito, muito esporádicas. A semelhança do vírus da febre amarela com outras doenças transmissíveis por mosquito também acontece nos sintomas febre, perda de apetite, náuseas, dores musculares e de cabeça. Uma das características é o desaparecimento dos sintomas depois de cinco dias. Porém, em uma forma mais acentuada, mas não tão comum, a doença pode levar a hemorragias múltiplas e a morte por insuficiência dos rins e outros fatores. Os critérios para você suspeitar é, primeiro, uma pessoa que não fez a vacina e que esteve em uma área de mata ou área de rio ou em uma cidade onde está tendo circulação do vírus. É necessário ter febre por não mais do que sete dias, então febre por menos de sete dias, associado aos sintomas como dor no corpo, dor de cabeça, são os principais sintomas associados ou a coloração amarelada da pele, é um sinal da icterícia, que é clássico também da febre amarela. Então, são uma síndrome febril com alguns sinais sistêmicos. A forma grave da febre amarela acontece em torno de 10% dos casos somente. A maioria dos casos é esperado que sejam leves mesmo. Agora, a forma grave daí já podem ter manifestações hemorrágicas, consangramento, a coloração amarelada da pele é um indício também de gravidade, dor abdominal intensa, vômitos intensos. Então, são sinais que levantam aí a possibilidade e alguns exames laboratoriais que também demonstram essa alteração. O atual alerta com o possível surto da febre amarela no Brasil tem uma explicação histórica. Há muitos anos, algumas regiões ficaram de fora da rotina de preocupação do Ministério da Saúde. Dessa maneira, as populações acabaram perdendo a imunidade contra a doença. Outra questão importante a ser ressaltada é que os ciclos da doença vêm se deslocando do norte para o sul e sudeste do Brasil. A região litorânea, a gente deixou de fazer a imunização nessas regiões. Diferentemente do resto do Brasil, a região mais interior do Brasil, ela desde já há décadas, então já está no calendário vacinal e há muitos anos. Então, a população já está acostumada com a vacina da febre amarela. Agora, o grande desafio, tanto da região litorânea, ali do estado de São Paulo e do estado do Paraná, é correr atrás aí da imunização populacional para evitar ou diminuir o impacto da reintrodução do vírus nessas regiões. O alerta para a vacinação é mais importante localmente. Em Curitiba, um levantamento do Ministério da Saúde apontou que apenas 17,7% da população já foi imunizada. De acordo com o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria da Saúde do município, até 2017 a cidade não estava entre as recomendadas pelo Ministério da Saúde para a realização da vacinação contra a febre amarela. O cenário se modificou a partir de então, com a inclusão da capital paranaense no quadro das campanhas. Nesses últimos dois anos, 18 e agora esse início de 19, com o reaparecimento da febre amarela para a circulação, principalmente no estado de São Paulo, as pessoas estão procurando bastante as unidades de saúde e com isso nós estamos assegurando a prevenção, fazendo com que as pessoas evitem se adoecer por causa da febre amarela. Todas as unidades de saúde de Curitiba estão abastecidas com as doses da vacina e não é preciso agendamento prévio para imunização. Alguns postos estão abertos, inclusive aos sábados, para atender mais pessoas. Apesar do aumento da procura, a expectativa é que não exista desabastecimento. Até o momento, nós não temos essa expectativa de fracionamento das doses e o estado tem sinalizado que teremos doses suficientes para toda a população. Aseguro que realmente estamos vacinando bastante desde o início do mês de janeiro. O estado está suprindo todas as necessidades dos municípios paranaenses e esperamos que isso continue até o final da sazonalidade da doença. A febre amarela tem um período que vai de dezembro até abril, maio de cada ano. Então, todo esse período esperamos vacinar o maior número de pessoas possível. A vacina é aplicada em dose única, sem repetição, e podem tomar crianças desde os 9 anos de idade até idosos de 60 anos. Quem for viajar para uma área de risco deve ficar atento. A vacina demora 10 dias para fazer efeito, portanto, é preciso ser imunizado com antecedência. Existem algumas contraindicações para aplicação, ligadas principalmente ao sistema imunológico. As contraindicações são para aquelas pessoas que têm imunodeficiência, que têm deficiência do sistema imunológico. Então, pessoas portadoras de câncer, na vigência de tratamento como quimioterapia, radioterapia, que tomam medicamentos especiais, essas pessoas não deverão receber a vacina. Alguns transplantados também não devem receber a vacina. Nos postos de saúde da cidade, a procura pela vacina pode ser notada. Tomar mesmo, porque a gente vai aproveitar e vai se prever da doença que está aparecendo bastante aqui em Paraná. Já vi casos também, então a gente tem que vir tomar vacina, porque é muito importante. Inclusive, os meninos de idade que estão na escola estão expostos, porque a gente não sabe, o clima está muito variado, então a gente tem que vir mesmo. A Vanessa trouxe as crianças para serem vacinadas. Para ela, o ato deve ser visto pela população como uma obrigação de saúde. Não, não existe isso de não querer ser vacinado. Eu acho que é super importante, se o poder público oferece isso, é porque ele sabe da importância que tem essa prevenção com a vacinação. Então, assim, é um retrocesso. Em pleno século XXI, as pessoas não quererem ser vacinadas. Principalmente com uma doença que nem a febre amarela, que já esteve erradicada há bastante tempo no Brasil. Então, por sermos um país tropical, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade e ficar doente por causa que não quer vir vacinar. É inadmissível isso. O médico do HC também concorda sobre a eficácia das vacinas com a política pública de saúde. Muitos mitos, existem muitos mitos. Isso é até uma questão emergente que ocorre até para outras vacinas, relacionadas a efeitos colaterais, que as vacinas podem obter. Hoje se sabe que as vacinas, elas sim podem ter efeitos colaterais, mas na sua grande maioria são efeitos colaterais leves e contornáveis. Os efeitos colaterais graves que acontecem, elas são muito raras e mesmo assim o benefício que a vacina traz para a população é muito maior do que os malefícios que ela pode causar. Então, pesando o risco-benefício, o benefício justifica você usá-la como uma política de estratégia. Isso daí é respaldado por todos os dados que demonstram. A gente cessou a transmissão da febre amarela urbana através da vacina. Estamos livres aí da rubela por causa da vacina. Temos alguns casos de sarampo, alguns surtos, justamente em regiões onde as taxas de vacinação decresceram, são baixas. Sarampo é uma doença que mata crianças. Então, tem uma série de benefícios, todas elas demonstradas através de estudos científicos. Isso daí não há polêmica dentro do meio científico, dentro da academia em relação ao benefício. Isso inclui a febre amarela também. Então, os benefícios que elas traem são infinitamente superiores aos potenciais malefícios. A prevenção da febre amarela também pode ir além da vacinação. A regra para combater o mosquito transmissor é semelhante à dengue e pode ser feita para se evitar a incidência da espécie, como evitar o acúmulo de água parada. Outra dica importante é observar se o local onde você vive é vizinho a matas ou locais com abundância de rios e córregos. Nesses casos, é importante ter a imunidade através da vacinação. O uso de repelentes também é indicado para a prevenção das picadas no mosquito. O importante é a ampliação do serviço, garantindo a vacinação e que as pessoas também tomem cuidado com os passeios, principalmente nas matas, sítios, chacras, na região litoral, onde está circulando a febre amarela, que usem repelente. O repelente é um eficaz meio de proteção, além da vacina. Então, é importante para aquelas pessoas que têm a vontade de passear no período de férias, façam a vacina com 10 dias de antecedência e, mesmo assim, usem repelente nessas áreas onde há mosquitos. Em caso de suspeita de febre amarela no Paraná, o serviço de epidemiologia do hospital deve ser notificado. Ele funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às seis da tarde, através do telefone 41-3360-1035. Em outros horários, deve-se recorrer ao serviço de plantão da Secretaria Municipal de Saúde, pelos telefones 41-999-615194 ou 41-3350-9356. A gente procura estar sempre alinhado aos protocolos do estado e do município de Curitiba e do estado do Paraná, no sentido de ser a referência. O hospital de clínicas passou a ser referência para os casos graves de febre amarela do estado. Então, caso aconteça uma forma grave de febre amarela, o hospital de clínica se preparou para receber. Então, a gente montou um protocolo de estratificação de casos para poder receber e até para não superlotar também. Então, acaba sendo somente, por enquanto, os casos graves mesmo, que necessitam de uma unidade de terapia intensiva. E dentro do hospital também a gente busca organizar, tanto através da logística, de exames que são necessários, do cuidado, a gente faz capacitação e cria esse ambiente de capacitação entre equipes de UTI, equipes de pronto-atendimento, para estarem prontos para receber um possível caso. A gente imagina que é bem provável que isso aconteça, tendo em vista a entrada do vírus no estado do Paraná. Está muito próxima, né? Adrianópolis ali está em cima, Antonina está do lado e Curitiba está no meio. Mesmo que não ocorram casos em Curitiba, mas a gente imagina que é possível que ocorra um caso grave numa dessas localidades aí que acabem vindo para cá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri